Caçanico, e pra cantar comigo eu convido Tiago Jonathan, vai ter joga Já comigo o brisa está, viu que o Caçanico é o Tiago Jonathan Junto e misturado Nosso som é massa e você vai gostar O piseiro tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Você dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Vai dançar assim pra mim Seja que eu não for sim Vamos juntos Já vem ganhar O piseiro vai voar Vai dançar assim pra mim Se joga no facinho Vamos juntos Já vem ganhar O piseiro vai bombar Nosso som é massa e você vai gostar Piseiro tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Você dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Vai dançar assim pra mim Se joga no facinho Vamos juntos Já vem ganhar O piseiro vai bombar Vai dançar assim pra mim Se joga no facinho Vamos juntos Já vem ganhar O piseiro vai bombar Vai dançar assim pra mim Vai dançar assim pra mim Se joga no facinho Vamos juntos Vamos juntos Já vem ganhar O piseiro vai bombar Vai dançar assim pra mim Se joga no facinho Vamos juntos Já vem ganhar O piseiro vai bombar Valeu, trio, caça, níquel Sucesso, tamo junto Obrigado, TJ Valeu, brisa, está Tiago, junta E trio, caça, níquel